Vem comigo, vamos para a feira agora. Lara Linhares está por lá para atualizar os preços. Semana que vem já tem caruru. Eu já tenho um convite para um caruru esse sábado, hein, Lara? Quero saber, me conta aí, mudou o preço da semana passada para cá? Mudou, sim, viu, Silvana? Sexta-feira é dia da gente vir para a feira para mostrar para quem está em casa, os preços desses ingredientes do caruru, né? Que é uma coisa que todos os baianos amam, como a gente fala, chega o mês de setembro, já fica todo mundo perguntando onde vai ser o caruru, quem vai me convidar para o caruru. Eu observei, eu estive aqui na feira de São Joaquim há mais ou menos 15 dias e eu observei que o quiabo, que é a estrela do caruru, teve uma alteração, sim, de preço, viu? Antes ele estava custando cento, mais ou menos, entre 13 e 15 reais. E agora, bom dia, Marivaldo, atualiza para a gente esse preço. Quanto é que está custando agora, hoje, o centro do quiabo? Bom dia, hoje o centro do quiabo seria vendido de 20, mas até 18 reais é para a gente fazer. Ó, há 15 dias atrás, eu dei uma volta aqui na feira de São Joaquim, estava mais ou menos entre 13 e 15 reais o centro. Por que desse aumento? É pela proximidade mesmo do caruru? Esse aumento é devido. A volta do quiabo já estava existindo há 3, 4 meses atrás. E chega esse período, a procura é maior. Então, com a falta, então, encaixa os dois aspectos a esse. falta de um lado e a procura é mais do outro. Então, quem tem vai vender... E a cliente, ela chora, pede aquele desconto? Chora, chora muito e com razão, entendeu? Porque é caro mesmo, na verdade, é caro. O centro do quiabo por 20 reais, 18 reais. E você ajuda, né? Obrigada, viu, por falar com a gente. Aqui desse outro lado tem camarão, viu, Silvana? As 15 dias atrás, estava custando mais ou menos entre 20 e 50 reais o quilo. A gente sabe que varia. Não percebi muita diferença, não. Vou pedir a Carlinhos aqui para me ajudar. Carlinhos, quanto é que está custando esse camarão hoje aqui na barraca? Hoje na barraca a gente tem os camarões para 22, 25, 40 e... O defumado dá quanto? O defumado 45, 43. Dependeu do tamanho. Dependeu do tamanho. Do tamanho é que fala o preço, é. E essa proximidade do caruru, né? Da festa aí, dos santos gêmeos, faz aumentar o preço? A procura já está boa? Absolutamente. O preço sempre aumenta, não deixa de não aumentar. Sempre tem aquele... Aquela coisinha para cima, mas ninguém deixa de fazer o caruru, que é uma coisa que sempre é... É tradicional, né? É tradição aqui na Bahia. É isso, Silvana. Azeite, mais ou menos 10 reais o litro. Castanha ao quilo, 40 reais. A alteração foi mesmo no preço do quiabo, viu, Silvana? Carinha, está boa então aí, ó, essa pesquisa. Você de casa já está na hora de colocar aquele post lá no Instagram, né? Se não teve um caruru ainda, para convocar os amigos, o pessoal. Gabriel, semana passada, prometeu um caruru aqui ao vivo, mas até agora não recebi esse convite, viu? Deixar aqui registrado. Vamos colocar aqui na tela, então, já a nossa tabela para mostrar para o pessoal de casa aí essa mudança, né? A Lara trouxe para a gente, ó. Pelo que eu observei aqui, Dendê se manteve do mesmo jeito. Aliás, hoje ainda teve uma redução, hein? No azeite de Dendê, ali, 9 reais. O camarão seco está na mesma média. Começou lá com 22, agora 23, ok. Mas chegamos a achar de 20 reais lá no dia 1º de setembro. E a castanha. A castanha, sim, teve uma variação grande. Na primeira semana que a Lara chegou na feira, ó, olharam para ela, 50 conto. Agora 37, já está bem melhor, né? O quiabo também teve essa variação grande porque vinha por 15 reais. Agora 20 reais vai chegando mais perto. É isso mesmo, hein, gente? Portanto, aí, ó, você já vai garantindo os seus produtos para fazer aquele caruru nesse fim de semana, né? Até o final do mês ainda dá tempo. Até o final do mês.